Gerando cisto de Becker, é isso aqui que eu estava falando Nossa, quanto maior a amplitude, maior o número de unidades motoras Fica tranquilo, aqui eu vou te ajudar Coloca no último pontinho e joga para uma hiper Essa hiper extensão, hoje, amanhã, depois, depois de amanhã Vai gerar uma inflamação e essa inflamação vai gerar um cisto Eu venho aqui e faço isso, pronto Já está cômodo para ela sair Porém, dentro da técnica, o que ela precisa fazer? Ela já estabilizou o tronco, olhar para baixo Ela precisa forçar 10 graus de extensão Mas ela não vai conseguir, mas ela vai forçar Força, parou, primeiro, de extensão Extensão do quadril, força Olha o músculo rachado aqui no meio, já Joga a ponta do pé para fora Agora joga a ponta do pé para dentro Está vendo a pontação? Joga para fora Mantenha a extensão do quadril, flexiona o joelho Do pé para fora Agora com o pé para dentro Vocês estão vendo? Não, não funciona não Ah, não faz Deixa que eu faço Minhas afetas não fazem ideia Hahahaha AHAHAHAHAHAHA